Lucas Leite e Daniel Toledo. Lucas é doutor em Relações Internacionais e Daniel é advogado especializado em Direito Internacional. Vamos falar aqui sobre os 20 anos que estão se completando, vão se completar agora, do 11 de setembro do atentado às Torres Gêmeas. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Então, pessoal, vamos começar aí falando. O julgamento contra o homem que foi acusado de ser o autor intelectual dos atentados e outros quatro acusados, desculpe, foi retomado terça-feira, no 7 de setembro. E o novo magistrado militar encerrou a sessão por questões processuais relacionadas aí à sua nomeação. Fala um pouquinho sobre as etapas do julgamento, como esse, como é que estão sendo as leis, a aplicação das leis americanas, né, diferente daqui. Doutor Lucas? É, pode começar. Bom, a primeira a gente precisa separar a situação, né. Primeiro, o 11 de setembro, ele tem um marco histórico dentro dos Estados Unidos. Nós vemos aqui as pessoas não só culturalmente mudaram seus hábitos, como também profissionalmente mudaram seus hábitos. Hoje vocês veem muitas medidas de segurança sendo colocadas em prédios, em estabelecimentos comerciais e aeroportos, principalmente depois do 11 de setembro. Então, essa é a principal questão que a gente precisa entender. O julgamento agora do mentor intelectual, na verdade, nós precisamos também olhar por um outro ponto. Ele é um mentor intelectual nos Estados Unidos. Ele estava dentro dos Estados Unidos. E essa é, inclusive, uma tese que eu defendi recentemente, que os Estados Unidos têm se preocupado muito, e de uma forma extremamente correta, porque o terrorismo, ele vem de fora para dentro, e muitas vezes ele acaba se enraizando dentro dos Estados Unidos e causando o terrorismo interno. Então, esse é um outro ponto que os Estados Unidos têm olhado bastante. Porque, na verdade, o mentor intelectual, nós sabemos, foi o Osama Bin Laden, e isso foi, inclusive, comprovado, e o Osama Bin Laden nem vivo está mais. Muitos dos outros envolvidos hoje estão ali no presídio americano, que fica na costa ali de Cuba. Então, essas são as questões que a gente precisa lembrar. A questão do julgamento, nós precisamos entender que existem alguns outros pontos que são importantes a gente colocar, principalmente na questão da legislação internacional e na legislação interna americana, onde, em alguns Estados, existe a pena de morte. Quando você tem um procedimento de pena de morte, algum crime que possa levar na pena de morte, você também tem os procedimentos legais diferenciados e, obviamente, inúmeros recursos que são colocados em cima dessa questão, que é o que a gente tem visto acontecer nesse caso. Então, é um processo um pouco mais complexo do que, às vezes, as pessoas imaginam. Doutor Daniel, que é advogado especializado no direito internacional, na campanha de Biden, um dos pilares da campanha dele, das promessas, é que ele divulgaria documentos específicos do atentado. A gente não sabe nem o teor desses documentos, mas há muitos pedidos pelos familiares, pelos cidadãos norte-americanos, dessa divulgação. Ele já falou sobre isso novamente durante essa semana, confirmando que vai divulgar. Eu queria saber, confirmar a legalidade dessa ação de Biden e quais os impactos dessa divulgação? Para mim ou para o doutor Lucas? Ou para você? Doutor Lucas, fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos, boa noite já. Em relação a esses documentos, é uma promessa de campanha, que se estendia, na verdade, desde antes, que dizia em respeito aos documentos relacionados ao 11 de setembro, aos atos que foram proferidos e também em relação à posteriori. Ou seja, em relação ao que foi feito depois, em termos da invasão do Federalistão, em termos da produção de conhecimento, de informação, de inteligência, a respeito dos atentados terroristas nos Estados Unidos, sobre o modo desoperante do grupo nos Estados Unidos, como a Al-Qaeda conseguiu operacionalizar isso. E talvez a gente não tenha nem muita surpresa. Muitas das investigações já ocorreram já tem um tempo. Aquela comissão bipartidária dos Estados Unidos, do Congresso americano, já emitiu um relatório extensíssimo, muito grande, muito detalhado em relação a tudo que ocorreu no episódio. Não houve punição em relação ao presidente. Foi apontado em que não houve, no sentido de uma culpa, ou seja, não houve nada que apontasse para alguma ação que pudesse ter sido feita anteriormente, que pudesse evitar. Mas nós sabemos que, sim, parte dos investimentos que foram retirados pelo presidente George W. Bush, em razão do seu pacote de redução tarifária lá nos Estados Unidos, para a população mais rica, resultou também numa diminuição do papel do próprio Estado. E, nesse aspecto, foram retirados muitos recursos das agências de investigação e inteligência. Os Estados Unidos já sabiam do perigo representado pela Al-Qaeda, por Osama Bin Laden, há algum tempo. Ele já era apontado como um adversário importante desde o governo Clinton. E, desde o próprio governo Clinton, as agências têm apontado para uma possibilidade cada vez mais crescente de atentados terroristas. Então, que existia ameaça, que isso já era sabido, é fato. Agora, o que foi feito em torno disso é que fica um pouco mais nebuloso. As autoridades americanas já disseram que não, que não há, portanto, como delegar a culpa a ninguém, mas, ainda assim, a gente percebe que foram falhas muito críticas de segurança que permitiram que o atentado acontecesse. A gente sabe que esse atentado mudou toda a estrutura geopolítica no mundo, e muitos relatos têm um que me chamou muita atenção de um sobrevivente, um brasileiro sobrevivente do atentado que fala, sei que este não foi o último. Então, as pessoas temem uma repetição do episódio, ainda mais agora que está muito em pauta essa situação por causa da tomada do Afeganistão pelo Talibã. Então, a pauta fica muito em foco, as pessoas ficam com medo. Primeiro, eu queria que vocês falassem de que forma, de fato, o atentado mudou essa estrutura, essa geopolítica mundial, e se há a possibilidade de uma nova tentativa de retaliação para os Estados Unidos. Pode falar, Daniel. Seria legal você falar sobre as questões do direito, as mudanças fortes que ocorreram. Na verdade, não só na questão do direito, na questão do dia a dia, aqui aconteceu muita coisa. Eu estava nos Estados Unidos naquele fatídico dia, estou hoje, mas naquele dia eu estava, estava estudando nos Estados Unidos, depois voltei para o Brasil. Mudou muita coisa. Quem embarcava para os Estados Unidos naquela época lembra direitinho como era o procedimento de entrada no aeroporto, no avião, e como era o procedimento de imigração para os Estados Unidos quando você passava no DHS. A gente tinha, eu posso citar inúmeras diferenças, né? Não só na questão de checagem da pessoa mesmo, onde hoje eles usam aqueles scanners circulares e não só a esteira de scanner de mala. Antigamente passava um detetor de metal, hoje é aquele scanner circular que ele pega muito mais detalhes, inclusive algumas pessoas questionam até a legalidade daquilo, pela questão da invasão da própria pessoa. A inspeção dentro dos aviões, a inspeção que é feita antes do passageiro entrar, dentro dos aviões, pelo pessoal de técnica e segurança. Dentro dos lugares, nos Estados Unidos, muitos lugares você tem aí uma série de restrições. As restrições que foram colocadas, inclusive, nos estados mais permissivos, para que você possa portar armas, como, por exemplo, aqui no Texas, você pode portar arma, inclusive sem a necessidade de uma licença específica para porte de arma, mas desde que você não esteja em locais públicos federais, próximos de escola, nem na rua de escola, nem na frente desses locais públicos ou de segurança, como cortes, como fóruns, fóruns, como locais de parques federais ou reservas federais, você não pode ter esse tipo de conduto. Então, quer dizer, eles já tendem a fazer um tipo de exição maior após o 11 de setembro. Mas o que mais impactou na vida das pessoas é que nós percebemos que a vida do americano em si mudou muito depois do 11 de setembro. A gente começou a perceber que existe aí uma desconfiança maior, não só do americano, cidadão americano, mas do americano que faz análise de processos de imigração, que é o que a gente trabalha muito. Então, a gente acaba vendo que as análises de processos são muito mais criteriosas. Quando você vai fazer um processo de green card, por exemplo, você é obrigado a fornecer um background check, onde você vai ter aí todo o seu histórico criminal colocado e exposto ali. Eles fazem essa checagem para ter certeza de quem está entrando. E o grande receio não é o terrorista que vem para os Estados Unidos de fora e entra nos Estados Unidos como um turista ou como um estudante, por exemplo. A grande preocupação é porque naquela época os terroristas que participaram daquele atentado eram pessoas que estavam dentro dos Estados Unidos. Se eu não me engano, dois deles estavam com visto de estudante. Os demais tinham green card ou eram cidadãos já americanos, ou seja, já estavam dentro dos Estados Unidos. são os Estados Unidos há muito tempo, treinando inclusive com aulas de voo dentro de centros de treinamento americanos. Então, quer dizer, esse é o grande problema que fez com que muitas coisas mudassem. Se você for em bases militares, por exemplo, eles não permitem que se o motorista do caminhão que está fazendo entrega, se ele não for cidadão americano, eles não permitem que entre na base militar. Nem green card holder pode entrar em algumas bases militares americanas por causa do 11 de setembro. De fato, acho interessante a gente ressaltar a questão da geopolítica internacional. A gente percebe que essas mudanças correspondem a uma mudança de prática mesmo, em questão da vigilância, em questão da capacidade de prever acontecimentos, uma tentativa, pelo menos. E isso alterou drasticamente a relação com países aliados, com os próprios países do Oriente Médio, e teve uma mudança prática em termos da política internacional, que foi a readequação dos objetivos dos Estados Unidos em termos de política externa. Nós tínhamos um país que vinha de uma década, de uma grande estabilidade, em termos do cenário da ordem internacional, não havia grandes ameaças, a Rússia não era considerada, nem a China era considerada ameaças graves, e por isso, o 11 de setembro representa um ponto de inflexão, em que as ameaças transnacionais passam a ocupar esse lugar, a partir dos grupos terroristas, a partir da chamada guerra ao terror, e a partir desse ponto que nós temos os 20 anos que nós tivemos aqui, provavelmente se encerram agora, de uma política que voltava-se principalmente para esse inimigo não identificado, que poderia ser transformado constantemente, e tem essa face. Então, o primeiro inimigo é Osão Bin Laden, que foi eliminado. Quem é o próximo? Aí falamos de Saddam Hussein, começamos a falar depois de Kadhafi, ou mesmo Bachar Al-Assad, e é sempre a mesma justificativa em torno de um inimigo que é construído e reconstruído constantemente. O que nós temos hoje com a invasão da saída, na verdade, das tropas do Afeganistão, talvez seja o encerramento desse grande ciclo, dessa ideia da guerra ao terror, de um momento de foco transnacional para um retorno agora para uma lógica mais tradicional das grandes potências. Está aí, doutor Daniel Toledo, doutor Lucas Leite, muito obrigado por conversar aqui com a gente sobre essa pauta. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado a ambos. Obrigada. Está aí. 20 anos. Os atentados. Os atentados.